do município de Xerambim, estou na coordenação do PTECA, na Secretaria da Educação e eu queria só fazer aqui algumas colocações bem rápidas e dizer que quando começamos com a mesa, nós enquanto adultos, né, que ficamos aí na plenária talvez tenha passado na cabeça de muitos de nós o que esses meninos vão dizer? Esse menino não sabe de nada não, né? Às vezes não passa isso na cabeça da gente e eu queria dizer para vocês que toda fala dos painelistas com certeza não me surpreendeu porque nós sabemos que a maioria desses alunos eles já vêm de um trabalho realizado pelo PTECA nas escolas então são alunos fundamentados, são alunos esclarecidos, não é verdade, gente? e que estão aqui hoje realmente, já dando depoimento aqui que realmente o programa surge nas escolas e lá em Xerambim, nós aderimos à PTECA este ano mas graças a Deus nós fizemos a formação com os diretores pedagógicos de 32 escolas-escolas começamos a desenvolver o trabalho, formamos um grupo de trabalho em parceria com todas as secretarias e nós conseguimos realizar uma boa campanha em que Xerambim este ano com algumas ações realmente inovadoras nós aproveitamos a festa do município, colocamos estande na praça fazendo apresentações de filme, fazendo pampletagem distribuindo PTECA, dando depoimento fizemos na abertura da campanha uma grande carreata então nós já estamos começando a inovar as nossas ações e a gente percebe que hoje não é mais é uma temática nova mas, como o doutor Antônio dizia no início difícil era parar nesse tema há 5 anos atrás, né doutor? então, com certeza, todos nós estamos de parabéns pelas políticas públicas que a gente vem desenvolvendo para erradicar o trabalho do antigo no Estado do Ceaná bom dia a todos e muito obrigada obrigada